Até o momento, a 5ª Gerência Regional de Saúde registrou 8 casos suspeitos da doença misteriosa que vem causando coceiras na pele. 4 em Garanhuns e 4 em Caetés. Ambas as cidades estão localizadas no Agreste Meridional e foram as primeiras a terem suspeitas no interior do estado quase dois meses depois dos primeiros casos serem registrados no Recife e na região metropolitana. De acordo com a 5ª Geres, os 4 pacientes de Garanhuns, 2 adultos e 2 crianças, uma de 5 meses e outra de 1 ano, receberam atendimento médico no Hospital Dom Moura nos dias 23 e 26 de novembro com sintomas parecidos. Vermelhidão na pele, coceira, além de febre. Já aqui em Caetés, os 4 pacientes com idades entre 4 meses e 14 anos foram atendidos no dia 25 de novembro em uma unidade básica de saúde localizada em Vazia de Dentro, zona rural da cidade, com relatos de lesões na pele. A partir daí, a Secretaria Municipal de Saúde fez o alerta ao governo do estado. Esses 4 casos que estão como suspeitos no nosso município, eles não são de uma mesma família. Então, isso é o que nos chama um pouco a atenção e até nos ajuda a fazer o diagnóstico diferenciado como a escabiose, por exemplo, com a sarna. Se uma criança de 4 meses está com a lesão de sarna, evidentemente, a mãe também apresentaria. E a gente vem observando um comportamento diferente na transmissibilidade. Segundo a Quinta GERES, um monitoramento está sendo realizado para investigar os casos. A investigação é feita no território, para ver tantos contatos, o que foi que aconteceu nesse território, se tem mais pessoas que estão contaminadas também. Então, é levado dessa forma, até porque até o momento a gente não tem um diagnóstico fechado em relação a isso. E esse é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Ainda de acordo com a Quinta GERES, os pacientes de Garanhuns e Caetés estão bem e realizando o tratamento em casa após orientação médica. E caso alguma pessoa apresentar sintomas parecidos, como lesões, manchas ou coceiras na pele, deve procurar uma unidade de saúde e não optar por uma automedicação.